Resurgência! Corram para a zona segura! Tem gás chegando rápido! Vamos começar por ali! Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão e obtenha pontos para trazê-los mais rápido! Dois times ali! Dois times! Dois times! Para aqui, ó! Marcando coordenadas do ponto! É hora de cobrir os seus rastros! Tem uma equipe inimiga te caçando! Não tem, não tem! Algo está identificado! Morte eles! Algo está caçado é identificado! A gente vai resolver rápido! Marcando munição e a caçada já era! Marcando blindagem! Marcando blindagem! Ant inimigo ativo! Já tenho dinheiro na caixa! Pronto! Pronto! Ó, eu estou indo lá! Pronto! Ó, cara aqui, ó! Avance para a área alta! Você não tem o dia todo! O contrato está resolvido! Bom trabalho lá! Tem cara no morrinho aí! Tem cara no morrinho! Armamento aliado chegando! Bande aliado no céu! Atrás deles! Dois times aqui Fora do jogo Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Vante inimigo ativo Compraram o caixa lá Compraram o caixa lá embaixo Ataque de dispensão aliados Os caçadores perderam você Você tá seguro Achei eles Ah me acertou primeiro Se quebraram Bande aliado no céu Atrás Fragmentação lançada Tá entrando Trove lançado Ainda temos trabalho a fazer Tem mais Dois Ataque de dispensão inimigo Cuidado Achei Deixa eles em fase Aqui Operador Armamento aliado Chegando Os reforços Estão a caminho Tá entrando mais um Mais dois Vou tentar cair no caixa O caixa está se aproximando Realocando a zona segura Dois Deu Deu Dois Traz Frecu� Fala do fogo! Estão lá embaixo Os reforços estão a caminho Ó, vou marcar Marcado Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Ah, fecha comigo Ataquece o inimigo Cuidado Fala 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 Colegas de esquadrão Remobilizamos Tem muita gente aí Fala 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 Abra Fala 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 Vazá Ninguém gosta mais de resolver na porta Colega de Esquadrão, remobilizando Dá pra ir na caixa? Achei eles, contato Mentira O cara jogou um sensor e já me acertou BANTE INIMIGO ATIVO RELOCANDO A ZONA SEGURA PORRA PORTA CONTATO Os caras estão marcando Já era, já era Tem só 25 Só pega, nem faz barulho Válicão Válicão, rapaz Sou eu não, Theo Onde você viu meu nome ali? Ah, é o Ragnar Tá ardido essa partida Tá aí na caixa que é atrás Ataque de dispensão, aliado chegando Onde aberto A janela de resurgência vai fechar logo Um dos seus aliados tá de volta no jogo Você tá remobilizando Faz valer a pena A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Anti inimigo ativo Ainda são seus Tá ligado O que é que é que tá ligado? A gente tá ligado E eles tem visto Soldado inimigo por peça. Sistema Trophy online. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um cara só aqui mano. Ponto marcado, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem 20 cabeça ainda. Sistema Trophy em 1. Anti inimigo ativo. Mirando em mim. Derrubo em um, derrubo em um. Tem gás chegando. Vai pra caixa vem. Sobe ataque. Porra. Quase hein Nick. Nossa, vou jogar uma semana sem jogar pra foda. Estou mirando em mim. Caraca. Não era pra você ir pra frente.